E ae seus Tchou, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rigorizado no vídeo de hoje aqui no canal eu vou ensinar você a pilotar uma POP 110i e não sabe ainda as manhas da POP, não sabe que ela é uma moto de quatro marchas, entre essas outras coisas, mas antes de começar esse vídeo eu quero apresentar para vocês uma novidade aqui no canal, essa novidade é uma parceria que eu estou fazendo com um amigo meu que é lá de Campo Grande, que é a Static BR, ela vai ajudar nós aqui no canal, vai patrocinar o canal, entendeu? E eu fechei essa parceria com eles lá, entendeu? Entrou em contato comigo lá no Instagram, o Jefinho, até mandar um salve para ele e vou mostrar para vocês também o novo adesivo e o autêntico, vai ser esse o adesivo do canal, não vou mudar mais agora a Static BR entrou em contato comigo e fechamos uma parceria e o novo adesivo do canal é esse, DLG, que significa deslego, que é o nome oficial aí do canal, para quem já sabe, né? e eu peço também para vocês seguir eles lá no Instagram e olha a qualidade do adesivo que ele faz, ele tem as máquinas, tudinho, vamos colar aqui para vocês vamos achar um lugarzinho top aqui na Pop para nós colar esse adesivo estou com uma mão só, gurizada, me desculpe aí porque está meio embaçado, cara um colega meu que ajuda nos vídeos aí, hoje ele está ocupado para mim não deixar o 6 sem vídeo, eu já vim aqui gravar sozinho, entendeu? e gurizada tem esses outros adesivos também que ele faz lá, que é o 244, que é o código do grau, né? para quem já sabe aí tem esse outro aqui, veículo legalizado e tal, para você que curte veículo rebaixado, entre outras coisas você tem que escolher, entendeu? Você entra lá no Instagram dele eu vou deixar o Instagram dele na descrição para vocês, entendeu? vocês dão uma olhada lá, eu vou até deixar um pedaço de um vídeo aí que ele fez no A160, um trampo aí, que ficou top ele adesivou o tanque dela olha aí para vocês verem, essa A160 que está aparecendo para vocês e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem não sabe, o YouTube ainda não tô ganhando nada, né? Meu canal monetizou já tem mais ou menos um mês. Mas segue eles lá, que é a Estetic BR, esse aí que tá aparecendo pra vocês. Eu vou deixar o Instagram dele também na descrição aí, pra você seguir ele lá, ver certinho. Vamos manter essa parceria aqui no canal, entendeu? E essa daqui, que é a marca dele, a Estetic BR, que é o patrocínio agora aqui do canal, entendeu? Qualquer vídeo que você assistir aí, vai tá na descrição do Instagram deles, entendeu? Vamos manter essa parceria aí. Vamos colar aqui, gurizada. Essa daqui é a nova parceria do canal, entendeu? Eu acredito muito no sonho das pessoas, entendeu? Eu sonho com eles. E eu boto fé, cara, que esse guri aqui, ó, o trampo dele, igual vocês já viram no vídeo aí, é um trampo da hora, velho. Eu acredito muito, entendeu? Aqui, ó, Estetic BR, o novo patrocínio do canal. Segue eles lá. Mas, sem enrolação, vamos continuar com o vídeo, porque nesse vídeo eu vou ensinar você a pilotar uma POP 110i. Pra quem não sabe, a marcha da POP são quatro marchas, tipo, primeira, segunda, terceira e quarta. Aí eu vou colocar a GoPro aqui no capacete e vamos fazer esse tutorialzinho bem básico pra vocês de como pilotar uma POP 110i. Essa é uma POP, na verdade, de 2019. E se você tá gostando do vídeo, vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, que isso é mais ou menos um tutorialzinho, entendeu? De como pilotar a POP. Bom, gurizada, voltamos aqui. Tipo, eu vou ensinar um tutorial básico pra vocês de como você pilotar uma POP. Por que esse vídeo? Porque às vezes a pessoa vai comprar uma POP e ela não sabe que a POP é quatro marchas. E outras, tem muita gente também que não sabe que a POP tem embreagem. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar tudinho a maneira de você ligar, a maneira de você sair com a POP, entendeu? É mais que um tutorial. E se você tá gostando também do vídeo, deixa o seu like. Porque você deixando o like, você ajuda muito, entendeu? Então, o básico é o que? Você ligou a moto, tá em neutro. Montou na moto, de boa. Nunca, na hora de ligar a moto, você põe a mão na embreagem. Na POP, entendeu? Porque, ó, pra bater o pedal, ó, ele vai direto. Vou tirar a mão da embreagem, ó. Se você tirar a mão e bater o pedal, ó, ela vai pegar. Entendeu? Agora, eu vou desligar aqui pra você ver de novo. Vamos ligar ela de novo. Ó, nunca bate o pedal com a mão na embreagem, ó. Isso pode ser até perigoso, entendeu? Você pode bater a canela aqui, ó. Então, sempre ligar a POP, ver se tá no neutro. A luzinha verde acesa lá, ó. Ligou sem a mão na embreagem. Fechou o pezinho aqui. O outro pezinho tá erguido. Põe a mão na embreagem. E, primeira, sempre pra baixo, entendeu? Ó, foi. Na hora de você sair com a moto, dá uma aceleradinha e vai soltando devagar a embreagem. Mas, tipo, se tiver estacionado também, você tem que dar seta, né? Olha lá, ó. Solta a embreagem. Sempre olha pros lados também, né? Mas aqui nós tá num local que não tem veículo nenhum passando. Ó, já vai pedir a segunda marcha, ó. Que é pra baixo, ó. Segunda. Entendeu? Pra parar, volta a primeira. Primeira é sempre aqui, ó. Você volta. Ou eu pros lados. Seta ligada. Vamos continuar. Segunda. Pra baixo. Aí que nem. Tá andando normal. Ah, eu quero reduzir uma marcha. Você vai reduzir? Ó, tem gente que pisa com esse carcanhar aqui, ó. Eu não piso com o carcanhar, entendeu? Eu bato a ponta do pé, ó. Mão na embreagem. Reduziu a moto. Agora ela tá em primeira de novo. Vamos virar aqui pra vocês. Lembrando que eu tô num local sem ninguém, sem criança, sem nada, entendeu? Só tá eu aqui. Local aberto. Ó. Mão na embreagem. Engato. Aqui nós tá em segunda. Terceira. Vamos encostar aqui. Sempre quando você for encostar, você reduz a moto. Mão na embreagem e reduz, ó. Aí vai acelerando. Soltando uns pouquinho, ó. Vou mostrar um negócio pra vocês. Pra quem não sabe, a POP tem a primeira, segunda, terceira e quarta marcha marcada no painel, entendeu? Aí aqui, pra quem já sabe, é indicador de reserva. Tá indicando quando essa luz pisca, que tá indicando que tá na reserva. Isso aqui é bateria. Provavelmente, eu acho que sim, né? Mas vamos de novo aqui. Tá no neutro, soltou a embreagem, beleza? Sempre quando sai, olha pros lados. Ó. Mão na embreagem. Primeira. Pra baixo. Aí tem gente que volta a marcha no pé aqui, ó. Muitas mulheres fazem isso. Eu não. Eu só aqui, ó. Entendeu? Acostumei. Mas tá em primeira. Solta devagarzinho a embreagem. E acelerando, ó. Apertou a embreagem de novo. Segunda. Viu? É simples. Ó. Aí, ó. Ela vai pedir a terceira. Terceira marcha da seta, que não vai virar aqui. É um vídeo simples, entendeu? Tem muita gente que não sabe que a POP é quatro marchas, velho. Eu mesmo, quando eu ganhei, eu não sabia. Eu vi lá na hora, mano. Muito da hora, né? Vamos virar aqui. Vamos parar um pouco aqui. Ó. Mão na embreagem, ó. Pode parar assim, ó. Mão na embreagem, ó. Deixa ela ligada normal. E, ó. Até você achar o neutro. Achou o neutro. Tira a mão da embreagem. Encosta. Esperar esse carro passar. Tá? Tipo. Tirando as dúvidas. O freio sempre é aqui, né? Freio traseiro. E pra quem não sabe ainda, a POP, ó. Se você freio de trás. Ó o freio da frente, ó. Freia também, entendeu? Ela tem freio duplo. Aí se você freio da frente, ela não freio de trás. Isso já é normal, entendeu? É só se você frear o de trás, que ela freio da frente, ó. Entendeu? Vamos sair de novo. Vou mostrar pra vocês. Deu partida sem a mão na embreagem, tá? Mão na embreagem agora. Bate a primeira. Olha pros lados, pá. E sai. Soltando a embreagem, acelerando, ó. E já manda de novo a primeira, a segunda pra baixo. Legal, né? Ó, vou frear o de trás, ó. Ó o da frente lá, ó. Viu lá? Se você freia o freio de trás, ela vai frear o da frente. Porque a POP, ela é freio duplo, pra quem não sabe. Mas é simples. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu ajudei você que tá comprando a sua POP e não sabe que a POP é quatro marchas. E ela é uma moto de embreagem. Ó. Ó, vamos parar aqui, ó. Deu seta. Ó, viu? É que eu já tô no toque já, tá ligado? Mas se você for parar, ó. Pode parar assim, ó. Com a mão na embreagem que ela vai manter ligada. Você encosta. De quando você tá encostando em algum lugar aí. Ó. Mão na embreagem ainda, tá? Acendeu o painel. Primeira. Ou neutro, quer dizer. Desculpa. Solta a embreagem. Fogou a moto. Aí você encostou em algum lugar. Se você quiser travar ela também. Ó, o adesivo do canal. Ah, moleque. Top. Aqui embaixo, ó. Sempre gira pro lado esquerdo o guidão da moto, ó. E, ó. Dá umas voltadinhas que ele trava. Aí você desce, sai o que faz o que tem que fazer. Na hora de voltar você destrava. Pronto. Se você quiser ligar a moto, sai e sai. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o tutorial, entendeu? De como você pilotar uma pop. Pra quem tem gente que, que nem eu, já troca marcha aqui, ó. Com a ponta do pé. Entendeu? A pop é tudo pra baixo. As marchas dela. Mas isso aí. Se inscreve no canal. Segue a Static BR. Que é o novo patrocínio do canal. Vou deixar o Instagram deles aparecendo aí pra vocês aí, ó. Vai lá na descrição do vídeo. Segue eles. Vamos manter essa parceria no canal aqui. Porque nós mantendo essa parceria, mano. Vai vir entre essa e outras parcerias no canal. Entendeu? Então, fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma